Sakira lança apelo na grande final do Mundial, espero haja bem mais do que um minuto de silêncio. Sakira recorreu às redes sociais este domingo, dia 18 de dezembro, para fazer um apelo aos jogadores que vão disputar a final do Mundial 2022. Amir Nassu, jogador iraniano, foi condenado à morte por defender os direitos das mulheres. Sakira lançou um apelo aos jogadores da Argentina e da França que vão disputar a final do Mundial 2022. Hoje na final do Mundial espero que os jogadores em campo e de todo o mundo se lembrem que há um homem, colega de profissão, chamado Amir Nassu, condenado à morte apenas por defender os direitos das mulheres. Começou por escrever, espero que haja bem mais do que um minuto de silêncio nos nossos corações. Para que nos lembremos do que é importante e que sejamos uma só voz unida pelo que é justo. Acrescentou https, 2 pontos, barra barra, twitter com sakira-status, barra 1 6 0 4 4 8 4 9 1 9 2 2 4 3 2 8 1 9 2 segundos 20 E aí você vai se inscrever. E aí você vai se inscrever e se inscrever e se inscrever. 3.